A madrugada é sombria e o fuzil canta a noite Quando o bagulho inflama, quem corresponde é os traçante A madrugada é sombria e o fuzil canta a noite Canta a noite, eu sei que canta e quando o bagulho inflama Quem corresponde é os traçante, é os traçante Beca, 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 beca a visão O meu nozinho são deguchados, são pronto pra loucura Anda tudo de citório e quadro aqui na cintura O corte de bandido, o cabelo disfarçado Com um cordão de ouro, torrando um baseado Hoje rola em São Paulo a novinha provocando Perdendo a calcinha quando eu vejo o bonde passando Mas quando a chapa esqueita, os menor tão preparado Para a pistola zero de pentão adaptado Foi numa noite linda que tudo aconteceu O Jaime voltou e a bala comeu O bonde tá passando, é só sujeito homem E nós que as peças nas pistas, ele se esconde Os monstros tão bolados, sempre na correria Posso proceder, tu vê no dia a dia Que bonde pesadense, que vários bicos destrava Se tu não conhece, é São Paulo e Baixada Mano, é contigo mesmo, se quiser declarar a guerra Porque é Deus no céu, e nós na terra É que São Paulo é big bomba Rio de Janeiro ao Caida, Baixada é só colanga É que os moleque é big bomba Desacredita não, nem mentira, doosa Os moleque é big bomba Rio de Janeiro ao Caida, São Paulo é só colanga É que os moleque é big bomba Desacredita não Hoje a dia eu tô na luta, batalhando pra somar Fofoqueiro quer assunto, futrica pra comentar Tu pode falar de mim, mas não pode me julgar Não sabe da minha história, então não vem me criticar Todo mundo me conhece, já sabe da caminhada Puxa aí meu fundamento e vê se acha mancada Seguindo na disciplina e sempre vai ser assim Cada um com essa atitude melhor pra você e pra mim Por isso que eu peço a Deus que me dê sabedoria Pra lidar com alguns problemas que rolam no dia a dia Todo mundo é fechamento na hora da putaria Se eu cair no sofrimento, só quem banca é a família Mas o mundo é isso aí, é pura realidade É por isso que eu escolho cada vez mais amizade Esse é o papo do Juninho para todos os irmãos que tão aí na vida mesmo Que o bagulho é de verdade, porra Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir Humildade é a essência, sou mais dividido Então o bonde dos vilão, só o moleque top Nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade Todos nossos sonhos se tornam realidade Vai, bonde dos vilão, só o moleque top Nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade Todos nossos sonhos se tornam realidade Ei Murilo Azevedor, é nós que tá seu putô Aqui nós marola, pega a visão